Na Arena da Baixada, Caio Alexandre cruzou para o Bruno Nazário marcar ainda no primeiro tempo para o fogão. Só que o juiz foi alertado que o camisa 19 estava em posição irregular e corretamente marcou impedimento. Na etapa final, Juan sofreu o pênalti, ao Vitor Luiz cobrou e marcou. Mas não demorou muito para o Atlético empatar com Ravanelli. Nicão ainda desperdiçou o pênalti. Terminou 1 a 1. Lá no Castelão, Romarinho foi derrubado pelo Luciano Juba. Pênalti. Na cobrança, o Wellington Paulista não desperdiçou. Terminou 1 a 0 para o Fortaleza. Lá no Morumbi, Raul recebeu de Arthur e fez 1 a 0 para o Bragantino. Logo depois, Luciano desviou a bola com o braço. O juiz recorreu ao VAR e o pênalti foi marcado. Só que o Claudinho cobrou para fora. Aí o São Paulo chegou a empate. O Cleiton saiu muito mal do gol e o Luciano só empurrou a bola. E aos 45, o Massa Bruta teve a chance de fazer o segundo. O Léo derrubou a Derlan na área. Pênalti sem VAR. Só que o Arthur, na cobrança, também desperdiçou. Terminou 1 a 1. Lá no Maracanã, a Arrascaeta cabeceou. O Muriel defendeu e no rebote, Felipe Luiz soltou o pé. Flamengo na frente. Logo depois, o Muriel espalmou de novo e entregou o rebote ao Gabigol, que não perdoou e fez o segundo e o seu quinto gol nos últimos cinco jogos. No fim, o Digão ainda diminuiu para o Flu, mas já era tarde. Terminou 2 a 1 para o Flamengo. E lá na Vila Belmiro, Rafael deu uma entrada sem dó no Marinho e logo foi expulso. Vitor, então, que não jogava seis meses, tomou um gol do Arthur Gomes. Não demorou muito para o empate sair, o Jobson errou e o Alan Franco marcou. Aí o Sanches lançou uma bola perfeita. O Madson dominou e o Marinho só completou. E não é que derrubaram mais uma vez o Marinho. Pênalti, ele não despede sua cobrança. Terminou 3 a 1 para o Santos.